Então pessoal, como vocês viram, a gente vai jogar o Genshin Impact, a gente está aqui com o nosso contador de FPS, como vocês estão vendo. Hoje está um dia muito quente, agora está 32 graus, que no meu quarto, como está fechado, deve estar pior ainda. A gente vai fazer um dos testes mais completos que você vai ver do Genshin aqui no YouTube, tá? Tirando a parte que a gente não vai jogar naqueles pedaços bem críticos, né, que vocês conhecem, quem joga o jogo conhece. Infelizmente eu não consegui chegar lá, então teria que dedicar mais para chegar lá. A gente já vai testar ele normal, vai testar ele também com o cooler, para ver se o cooler realmente ajuda a ter mais FPS, tá bom? E a gente vai fazer o teste também, além da temperatura que está aqui, a gente vai fazer a medida da temperatura da tela, com o nosso termômetro aqui, tá galera? Como vocês já viram, os testes têm sempre aqui. Vamos começar então já medindo aqui a temperatura para a gente ver. 36 a tela, tá? No início que a gente está começando. Vamos ver a parte de trás, perto da 36.8. E aqui embaixo, 36.8. Estamos aqui com o nosso jogo ligadinho, para a gente testar a taxa de quadros, como vocês podem ver, está ali em cima. Peço mais uma vez desculpa por não estar numa parte que realmente é pesado, tá? E esse gameplay também não é para ensinar ninguém a jogar, tá? Geralmente eu faço gameplay de jogos, algo sempre aparece um ou outro que fala Ah, ainda tenho raiva vendo ele jogar. É, galera, mas isso aqui é teste para ver como é que está o desempenho, né? O que a gente tem, na verdade. Nem é um teste muito, muito pesado, porque a gente não está numa parte daquele que vocês sempre falam. Opa, esse cara aqui eu não estou lembrando dele não. Novo monstro. Ai, que carinha. Ai, ele sumiu, não acredito que ele sumiu, cara. Pera aí, galera, vamos ver o teste, vamos matar as caras aqui. E para a gente ver a transição também, né? Como é que é bem rápida. Está rodando muito bem, né, galera? Acre, ele, cara. Matei. Peguei, já era, hein? Bom, então vamos lá, então, continuar a nossa conversa, né? A gente estava aí falando que não é um teste, é um teste de desempenho, porém a gente não está num lugar muito bom para fazer o teste. Eu vou fazer o teste para vocês também com o cooler, tá? Ele está ali em cima, a gente vai testar daqui a pouquinho para ver como é que ele está. A gente vai testar também, vocês viram a porcentagem, né, que está o FPS, FPS não, a temperatura da tela. Depois a gente vai comparar, né, para ver como que vai ficar. E também vocês vão falar para mim se realmente o cooler fez sentido ou não nesse game, tá? Cara, esse carinha de gelo aqui faz tempinho que eu não jogo. Pega ele, cara. Está louco? Sai daí. Eixe, esse cara de gelo. Começando a esquentar aqui do lado esquerdo, tá, galera? Onde esquenta mesmo, perto da câmera. Seguindo a sua amiga aqui. E onde que ele vai me orientar aí? Aqui. Aí. Baúzinho secreto, né? Boa. Peguemos todes. Então, só a gente ir embora. Olha o patinho ali, ó. Vem, Amber. Vem, Amber. Você pegou do lado do patinho? E aí, patinho rápido. Olha ele, desviou para o outro lado, cara. Agora também não tinha como. Está muito perto, né? Se errar, você era vergonha. E aí, pessoal? O que vocês estão achando do FPS? Está bom? Eu estou gostando. Gostando demais. Qualidade gráfica está tudo no máximo, tá? A gente está jogando aqui com tudo, tudo, tudo no máximo, do máximo que a gente pode ter no jogo. A estabilização está muito boa. Vamos ver se a gente arruma uma distração. Vamos lá. Os caras não estão... Não estão servindo como distração aqui, cara? Ali, mano. Cadê o meu cara? Aí. Consegui botar fogo aqui, né? Eles morrem na água. Muito bom. Mais XP. Essa parte aqui é bem legal, né? Vou dar um giro rápido e a gente vê se tem queda de FPS. Ficando sempre acima de 50, né? E a temperatura já está 42, galera. Vamos ver depois se o cooler realmente vai diminuir essa temperatura aqui. Ó, desde quando eu comecei a gravar aqui, já deu uns 10 minutos de gameplay. Lógico que você está vendo aí. Se você está vendo aí, ela está editada, né? Então o vídeo não está por completo. Aí você não está sabendo o tanto de tempo exato que eu estou jogando. mais... Ah, mais um carinha aqui, ó. Tem gente aqui? Eu vou fazer o teste aqui. Vou pegar a temperatura para ver com o termômetro. Ah, é, mané? Toma. Que carinha ele do escudo. Ele é chato, cara. Aproveitar que ele caiu e meter bronca. Olha o outro, a flechinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Vamos matar esse cara aqui. A gente já faz o teste. Vamos lá ver como é que está. Vamos ver. Está legal, né? Está bem bacana o teste. Estou gostando porque a temperatura está alta, mas o FPS está bem estável. Dá para a gente pegar aqui o nosso baú. E vamos ver, então, a temperatura que está da tela agora. Vocês viram no começo do vídeo com o quanto que estava. Vamos ver. 41.7, galera. Está bem quente a tela, hein? Está nada dando para sentir. Na parte de baixo, 38.5. Na parte de cima, ali perto, onde mais quente, hein? 42.2. Olha só. Bem quente. E aqui consta 43 graus aqui em cima. Então, você vê que está mais ou menos pareado com o nosso termômetro. Agora, a gente vai fazer um teste diferente porque a gente vai colocar o nosso cooler. Então, já fica ligadinho para você ver como é que eu uso o cooler no F5, tá? Ele tem um botãozinho aqui de desligar, né? Tem aqui o volume e o módulo de câmera. O bom é se a gente pudesse colocar aqui, ó, tá? Ou se as câmeras fossem nessa direção e a gente pudesse concentrar o cooler bem nessa região. Porém, a câmera é para baixo e temos esse botão para atrapalhar. Então, o que a gente tem que colocar? A gente tem que colocar antes desse botão para o celular não ficar desligando, evidentemente. Vamos chegar aqui um pouquinho mais para cá, ó. Até aqui, ó. Chegamos no limite, tá? Vamos ligar o nosso cooler. Vamos ligar ele aqui na energia, né? Ligamos. Ele está configurado para a temperatura mais fria. Olha a temperatura que ele está aqui, 29. Logicamente que ele vai cair, né? Que ele vai começar a resfriar aqui atrás e vai cair. E vamos ver, então, se realmente vai cair. Lembrando que estava 43 graus. Vamos ver se vai melhorar, né? Se pelo menos não vai subir mais a temperatura. Vamos ver como é que vai ficar, vamos ver. Vamos lá, então. Vamos jogar mais um pouquinho aqui. Olha, agora fica legal porque vai... Está clareando, será o dia? Eu gosto quando clareia. Dá para ver bem mais bonito. O primeiro FPS caiu ali para 39. Vocês viram? Primeira vez que aconteceu isso. Deixa eu ver se a Amber consigo... Nossa, quantos caras vêm aqui, mano? Não dá isso aqui bem na lata deles, por isso. Nossa, matei tudo na pancada só, galera. Nossa, mas pelo jeito tem mais, hein? Por que que não abriu esse baú, cara? Vamos ver. Esse cara aqui é do gelo, né? Pequena. Mesmo assim, ele é congelado também. Então, não é ele que a gente tem que usar. Acho que é a Amber mesmo. Tirar o gelo dele. Tem que ser dos dois juntos, né? Agora a gente consegue pegar a flor. O cara estava esperando aqui no cantinho, vocês viram? A temperatura não está subindo, por o contrário. Ela está caindo, né? Vocês estão vendo ali? Caiu bem pouco, mas... Já é o pouco que a gente precisava. Que muito provavelmente ia chegar aos 45 aqui, galera. Não pegou eles, cara, não é possível. Olha o FPS, bem esclavo, hein, galera? Vai ficar indo mais um pouquinho a nossa temperatura. Cooler realmente fazendo efeito junto com o nosso resfriamento automático também. Do jogo, hein? Então, quem quer comprar o Genshin Impact para jogar no F5, saiba que a estabilidade é excelente jogando tudo no máximo. E além do mais, né? Além do mais isso da estabilidade, a gente tem também uma temperatura muito alta. Vocês viram que chegou a 42. 43, né? Chegar bem mais. Então, é possível a gente colocar mais temperatura aqui, mas ia subir bem mais. Então, a gente precisava de mais, sim, de um cooler, tá? Será que ia ligar todos aqui? Não, acho que não tem nada mesmo. Olha, 42.4, tá caindo mais, hein? Será que era isso para abrir o... Será? Caraca, hein? Será que tem um baú que eu abri? Nossa Senhora, eu estou perdidaço aqui, cara. Acho que abriu um baú aqui, hein? Com essa tocha que eu liguei aqui, ó. Eu acho que abriu aquele baú lá, ó. Deixa eu ver. Ah, é lá em cima, ó. E aí, galera, o que vocês estão achando desse teste? Quer ver mais algum jogo desse mesmo, sim, dessa mesma forma? Até que eu acreditei para falar. Dessa mesma forma, desse mesmo teste que eu estou mostrando para vocês aqui? Se quiser, é só comentar aí, né? E aí, o pessoal também pode comentar igual. Também quero ver o teste desse jogo, porque aí, quanto mais comentários, vai facilitar mais para mim, que eu sei que tem bastante gente interessada nesse tipo de conteúdo. E aí, tendo bastante gente, eu sei que vai ter bastante visualização. Então, anima a gente a estar fazendo esse tipo de vídeo, né? Para algum tipo específico de jogo. Olha só! Uma estabilidade excelente, jogando tudo no máximo. Realmente não esperava que o F5 chegasse ao tamanho desse desempenho, tá? Me surpreendeu. Isso mostra que o chip aqui é bem estável. Tá legal? Muito bacana, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou só mostrar a temperatura para vocês aqui para ver como é que está. Vamos ver da tela? Lembra quantos que estava? 40 graus. Você vê que o cooler também ajudou a temperatura da tela. Vocês concordam comigo? Isso facilita também a não queimar o pixel e não ter aquele... Quando diminui, né? A temperatura da tela automaticamente. O brilho da tela automaticamente, na verdade. Vamos ver aqui em cima? 39. Você vê que estava bastante. Estava 42, não era? Vamos ver aqui embaixo. 37. E vou mostrar para vocês a temperatura onde estava o cooler, galera. Você viu que o cooler estava 18, né? E agora onde estava o cooler? 34 graus. Galera, e aí? O que vocês acham? O cooler realmente faz a diferença ou não faz? Gostou do teste do Genshin Impact aqui no F5. Comenta aí embaixo. Tamo junto. Um abraço. Fique com Deus. E valeu!